Caras, Luigi, e jogaremos Metroid, Samus em retorno. Vamos lá continuar a minha saga para jogar todos os Metroid. E agora indo para o remake do segundo jogo que foi lançado para 3DS. Bora ver como vai ser a jogatina. Aqui eu vou resetar esse save que eu só vi para testar como é que estava. Vou ter que me acostumar agora com as coisinhas na telinha. Start. Beleza. Pode apagar. Vamos lá. Mano de 20x5. No calendário cósmico. Olha lá. Federação Galáctica. Descobri uma nova forma de vida desconhecida no planeta SR388. Beleza. Esse daqui é um resumo dos eventos do... Do primeiro jogo. Que a gente jogou aqui. Que é o... Jogo remake. Na verdade eu quero... Missão... Mission Zero. Um combate. A base em Zebs. Um resumozinho aqui. A luta dela aí. Fodástica. Outra... Modern Brain. Modern Brain. Modern Brain. Fizeram uma expedição para o planeta Natal. Um esquadrão de soldados lá. A polícia da Federação Galáctica. A polícia da Federação Galáctica. Foi investigar. Perderam contato com... Um grupo que foi para lá. Uma análise deles detectou que tinha presença de... Metroids nesse planeta. E fala mais do perigo aqui também. Dos Metroids. Uma decisão unânime do conselho sobre os Metroids. Eles... Mandaram a Samus ir para o planeta exterminar. Eles... Vamos lá. Perderam o contato com o grupo que mandaram. E agora sobrou para quem? Nossa querida Samus. E resolver a treta. Olha isso. Olha isso. Baixar um pouquinho aqui o som. Problema equilibrada. Ó. Ó como ela vem. Cara depois desse falta o que? Só o... Os controles como estão aqui da hora. E eu entrei na nave sem que... Ok. Eu entrei na nave sem querer. Mas descobri que salva. Beleza. Cara da hora. Saiu dois pixels e... Ó. Uh. Onde é que atira? Aqui pula. Aqui eu sei que é o Parry. Aqui atira. Beleza. Consigo atirar me movimentando. Padrão me abaixo. Também atiro. Rápida. Como sempre. Uff. É isso. Beleza. Cara. Daora. Esqueminhas. Novo. Vamos lá. Depois disso daqui. Partiu. Metróide da... Eita que eu fiz um... Dá pra dar aquele pulinho na parede. Ó. Agarra aqui. Legal. Depois disso. Partiu pra... Metroid... Dread. O último. Só tenho isso de disparo. Eu consigo... Hummm. Beleza. Ai ai. Ok. Pera. É outro. Beleza. Ai ai. Ok. É outro. Beleza. Ela segura na beirinha. Ela segura na beirinha. Aqui dá pra recuperar mais coisas. Aqui vai. Tá. Só voltei o caminho. Putz. Cara. Daora. A diferença do gráfico pros outros. Acho que esse daqui foi o primeiro que o gráfico deu uma... Real mudada pro... Meio 3D. 2D. 2D. 2.5D. Não sei qual é. O que eles falam. Ahhh. Ali. Dá pra... Fazer uma paradinha aqui ó. Ou. Hummm. Eu tô curtindo. Ai. 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 Filho. Eita. Porra. Eu tenho que... Vem. Vem. Toma. Tá. Vou ter que me acostumar com essa mecânica do... Dar um... Parry nele aqui. Pra defender. Hummm. Aqui abre. Aqui tem um rapaz morto. E aí rapaz morto. Tem alguma coisa pra mim hein. Tá. Tem umas paradas segurando ele aqui. Hummm. Um mini counter. Ahhhh. Ou eu dar o parry nele né. Dar o counter nele. Tome. Ensinou aqui. Mas já tava manjando já. Opa. Que bom. Uh. E aí. Hummm. Use x. Hummm. Beleza. Tá. Vamos testar aqui. Deixa eu ver se eu acerto. Pá. Hummm. Vou tentar de novo. Tem mais. Tem mais. Vem. Aí. Mas aí também né. Vem cá. Vem cá. Ele meio que loca a mira no. No inimigo quando dá o parry. Dá o counter nele. Pô. Tem uma recuperação de vida. Muito boa aqui. Tipo. Qualquer coisa. O bicho que eu mato. Ela tá recuperando. E aqui. Aí eu tomei de graça aqui. Pra largar de ser trouxa. Nossa. O bagulho aqui. Hummm. Recuperou toda a minha. Minhas bala. Ó. Se bem que tá recuperando bem cara. Nesse jogo. Tipo. Ai. Aqui eu tomei de graça. E aí. Como é que eu. Desce. Não meu amigo. Tira. Ah. Eu tenho que vir a bolinha. Pra ir ali. Aí. Não sei se isso vai deixar o jogo mais fácil. Porque antes a dificuldade era imensa. Porque tu só recuperava vida. Numas salas. Atualiza sangue. Peguei. Agora. Morphin Ball. Eu não lembro se a armadura dela foi destruída. No outro. Foi. Eu sei que no 4. Meio que fica. Ela absorve as coisas do metroid. No DNA dela. o som do sol. Ae. Agora. Agora vira mais bolinha. Mas. Eu não pulo como bolinha. Eu só viro bolinha. Mas deixa eu voltar aqui Que dá pra pegar aquele negocinho Mais missas Deixa eu ver se tem nada aqui Não tem não Pera 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 Bom Pera Pera Ah, daquele save, né, pô, salvou, né, salvou, olha lá, pô, não tinha salvado, nice, já ia vacilar aqui. Tá, tem umas bolinhas ali no negócio, ok, isso era isso, não consigo, não consigo. Cara, eu não gosto, vou, hum, pera, nice, cara, vou te dizer, a Samus tem, que é pra ver a bolinha, meu amigo, ó, o corpo dela não é normal, com certeza. Caraca, uma galera morta aqui, acho que isso daqui é os soldados lá, né, que mandaram pra cá, hum... Tá, primeira bolinha, ai, da porra, me engoliram aqui. Ganhei esse campo, assim, o que é que isso faz, pessoal? Partilha, refilho especial, refilho... Tadinho do Robozinho. Tadinho do Robozinho, é um Fosco, boa noite, Fosco, e aí, Fosco, estamos aqui jogando Metroid 2, o remake que saiu pro 3DS do Metroid 2. Continuando a minha saga no Metroid, me faltou jogar o 2, e o 5, que foi o mais recente. Como sempre, naquela ordem minha, né, comecei pelo 3, fui pro 1, depois fui pro 4, agora tô no 2. Live meia, pois é, né, deu vontade de abrir uma live hoje, pedindo pra jogar. Mas eu não vou demorar muito, não. Tô aprendendo aqui as novas mecânicas aqui, que tem nesse... Nesse Metroid, umas paradas diferentes. Ah, o cara usou o Scan, como é que ele usa o Scan? Eu ganhei um Scan. E aí? Como é que usa? Tem um laser e eu vou... E eu vou ir dormir, vai lá, mano, vai lá, vou ter uma boa noite aí, Fosco. Até a próxima. Cara, eu tô achando que eu coloquei alguma coisa aqui, que... Deixa eu verificar. Ah, peraí, cadê esse D-Ped? Acho que eu sei o que que é. Botão, botão... Nota, não, está. Acho que é aqui. Acima... Esquerda... Direita... Quase. Tá, não sei... Depois eu vejo como é que eu faço isso. Como é que eu vou entrar ali? Tá, eu vou ter que usar a parada do... Do Scan agora, onde? E não tô dando pra usar. Será que o... Meu controle tá com alguma coisa errada? Deixa eu testar aqui. Não, não é meu controle, então tá faltando... Alguma coisa, né? Alguma coisa de errado não está certo. Opa! Ele libera... Ah! Ah! Não... Ah, ele me mostra a sua igreja. Ah, mas é ele. Aí, né? Olha, filho... Deixa eu ver. Calma. Aqui. E a lá, Jinx? E aí, Jinx? Entrou na leve... Olha, eu tô vendo umas coisas diferentes nesse remake do Metroid. Esse daqui é o Metroid 2, tá? A gente tá seguindo a ordem, como eu sempre sigo. Do Metroid. Depois do 4, eu vim pro 2. Tem umas paradinhas diferentes. Ó, tipo, tem um laser. Agora eu miro pra onde eu quero. Eu posso fazer isso aqui, ó. Uau, 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 uau. Tô com o míssil. Umas coisinhas que eu notei de diferente, além do gráfico, tá? É que... Me parece que o jogo deu uma facilitada, sabe? Não tá tão difícil como antes. Acostumei com os pixels. Pois é. Bateu aquela diferença quando eu cheguei aqui. Tava acostumado com os pixels também. Mas aí, né? O Dread... Olha os Metroid. O Metroid Dread também é nesse estilo 3D. Porém, eu encontrei uns jogos... Uns jogos que... Que fãs fazem, né? Que é de Honrak que falam. E são bons. Do Metroid eu vou dar uma olhada. E são outras stories, só que não oficial da... E é em pixel. Eu vou procurar pra me jogar, que eu tenho uns que eu achei interessante. Tem uma coisinha aqui que eu acho que facilitou muito. Eu lembro que antes de tudo eu tinha que chegar num localzinho... Pra recuperar vida, arma. Pelo que eu vi aqui, eu consigo recuperar vida matando os bichos agora. E já de início eu recebi um scanner. Por que que tá piscando um... Por que que tá piscando um... Aqui no cantinho ali, ó. Do mapinha. Um 40 e Metroid piscando ali. Deu uma facilitada nas coisas. E eu tenho agora isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo usar. Oh! Olha como ele libera o mapa pra mim. É tipo um scanner e mostra locais secretos também. Eu tenho um... Um counter pra me dar um counter nos bichos agora. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Então, ó. Ah, e aqui, ó. Aqui eu vacilei. Qual é a parada do início desse jogo aqui? Tá vendo essa galera aqui, morta aqui? Eu encontrei mais deles já aqui. O início desse jogo é um tempo depois do final do 1. Aquele Mission Zero. Que a gente jogava com a Samus com a roupa dela, né. Primeira vez que ela lutou com os piratas lá do espaço. E tinha aquela parte do jogo que era com ela sem a roupa do... Armadura. Era com a roupa dela azul mesmo. Era o Zero Switch. Depois dali, foi feita a descoberta dos Metroids. Que os piratas estavam usando. Fazer experimento. A Federação Galáctica encontrou esse planeta que é o de origem dos Metroids. Eles mandaram uma equipe. E esses carinhas mortos aqui. Pra vir estudar o local, tal. Essas coisas. E as formas de vida daqui. E os caras sumiram. E agora a gente sabe porque sumiu. Eu tô só encontrando o corpo deles aqui. Aí a Federação Galáctica decidiu mandar a Samus em outra missão. Pra exterminar todos os Metroids. E a nossa missão agora é essa no jogo 2. Exterminar Metroids. Salvo. Tá salvo. Cara, por que que tá piscando em vermelho agora o Metroid? Será que é... Quanto mais eu me aproximo dele... Seguindo a ordem da história? É, é assim. Eu tenho que explicar, né? Porque, né? Comecei no 3. Fui pro 1. Depois pro 4. Agora no 2. Eita porra. Eita porra. Opa, peraí que esse Metroid é diferenciado. Ai, cacete. Tá, peraí. Tenho que usar meu Counter. Tá, peraí. Só vou conseguir acertar ele se eu for com meu Counter, é isso? Ai, erri. Pera, 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 pera. Faz sentido, né? Ter Metroid de frente. Porque aquele era um Metroidzinho. Uau, tá difícil aqui. Acertar os negócios. Uma das espécies do Metroid, no caso. Então, deve ter... Mano, não acerto um Counter, né? Eu vou morrer. Acertei. Morri. Lendoza, zero Switch, dano. Cara, eu só tenho que acertar o Counter, né? Eles... Eu não consigo, cara. Eu já comecei o jogo como, velho. Pera. Eu tô me acostumando de novo com os controles aqui que eu tô... Ah, o Metroid... Esse Metroidzinho, ele evolui. Ele tem mais formas além do Baby Metroid. Tá. Pera. Atira. Porra, mas aí também, né? Toma. É no míssel. Beleza. Tá. Aí, recuperei vida aí. E Denia? Denia? Agora tem um negocinho piscando ali no mapa. Tá. Eu vou me acostumar com os controles. Eu vou me acostumar com esses controles. Só precisa de um tempo. Opa, pera aí. Mais um tanque de energia, pô. Tá lá. Eu acho... Assim, pro jogo não fica tão fácil. Eu acho que eu não vou ficar usando muito esse scanner. Porque senão eu acho que vai perder a graça. Que é tu sair explorando as coisas, encontrar e não encontrar. Ai, se eu... Filho do mal... Pera aí. Não, desce. Desce, desce, desce. Eu tô vendo um monte de caminho aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro. Que isso? Change Beam. Acho que eu deixei umas coisinhas ali pra trás também. A graça de ficar perdido por três... Então, vai ficar muito fácil, né? A graça de ficar perdido, né? Se bem que... Não sei se eles botaram isso pra facilitar. Ou sei. Porque realmente é necessário. Se não, tu não acha. Tem um tiro carregado agora. Uh! Eu tô aonde? Tá. Ai. Vem aqui, tem um negócio. Eu quero ver o que que é. Oh, eu tô achando um monte de coisa, cara. Isso daqui, sem o Scandering, eu não acharia nunca. Ou acharia, não sei. Sabemos. Ok. Subi. Ai. Será que o carregado vai aqui? Ah, o carregado. Eu tenho que voltar aqui, pô. Aqui não tem nada. Eu tenho que voltar. Nossa, que eu tomei de graça, velho. Tem que voltar pra cá. Aqui. Aqui. ok eu adicionei um dna aqui nossa vou ter que um dois três cinco dez dna realmente vai ser o jogo esse daqui eu vou pular em caminho agora por baixo ai desgraça porra mas aí né e agora que eu acerto de hora que eu não acerto e tem nada aqui não e não dá e aí porra vamos lá eu consigo usar essa plataforma não consigo confundo o botão de atirar com o carregado que onde pular chamada e aí 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 olha e aí e aí e aí e aí como horas e aí O negocinho aqui, deixa eu ver. Usar o elevador? Bora ver onde vai dar. Ok. Cara, eu tô descendo. Pra onde eu não sei, mas eu tô descendo muito. Deixa eu recarregar aqui. É pra salvar. Mas se recarregar também. Ai, 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 ai. Eu tenho zero padrão de escrita. Calma que vai, calma que vai, calma que vai, eu não tô morrendo, eu não tô morrendo, eu não tô morrendo, eu não tô morrendo, eu caí no ácido. Que porra eu tô fazendo da minha vida aqui, velho. Mano, vai com calma, vai escrevendo com calma que vai dar certo. Hum, precisa de DNA de Metroid. E aqui é quatro. E diminuiu em um nos 40 Metroid e tal. Preciso de quatro DNA Metroid aqui, vamos lá. Letra S e U são minhas maiores enemigas. Amigos, por que, o que que acontece no S e U? Não sei escrever. Mano, acontece. Eu tenho um problema com o J. É o J e o S no meu caso. Mas que... O meu J e o S não preso. Eu achei que tinha visto alguma coisa ali. Tô chegando perto de um Metroid. Ai. Tá tomei dano dele caído. Porra, mas minha vida também, né? Olha lá, pô. Pô, foda, eu ia entrar aqui e me ferrar. Vai ser a rendendinha. Eu vou te esquecer. De fuma, porque se eu escrever no normal, não dá pra entender nada. Não, não dá pra entender sim. Relaxa. Vai dar tudo errado. Confia. Ai. Oi. Eu só quero recuperar minha vida aqui. Porra, eu queria recuperar minha vida. Não perder. Aqui não parece ter. Toma. Confia. Ai, 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 ai. Eu cumpri minha vida e o cara vai tirar de mim. Tá, deixa eu ir pra ali que eu sei que tem um Metroid ali. Tudo do DNA dele. Desce, desce. Eita, porra. Mano, essa porra aqui. Merda é essa? Dá pra dar um save aqui. Eu já vou ali, que é a certeza que tem um Metroid naquela sala vermelha. Porra. Ai, não, não. Não é aqui. É muito quente aquela sala, não dá pra entrar. Hum, eu vou precisar disso daqui pra encontrar o Metroid. Obrigatoriamente, eu vou precisar. Eu vou usar o anime. Porra. Ai, mano. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Amor. 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 Uau 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 Vixi tem plantas aqui Tá piscando um negocinho Vamos ver aqui Tô bem perto E tem um casco aqui Uts Tem algum metroid que evoluiu aqui Uuuui Uuuui Sério que eu morri nisso daqui Tem que achar mais 39 metrodes É, eu preciso do DNA deles Pra avançar Eu achei um Que foi aquele primeiro ó Eu tô perto de outro, eu encontrei o cascozinho dele E se transformou, ele evoluiu Ele tá em algum lugar aqui Mas filho Toma Uma coisa que eu sempre me atrapalho em metroid É dar os Os foguetinhos Sempre me atrapalho nisso Sério Sério Mas que Não, mas aí Aí Ó Ó Eu achei o Um casquinho aqui ó Tem metroid aqui perto Eu fiz ao radar aqui Ah Ele tá por aqui Ai não Mas aí eu vou morrer aqui de novo de graça Calma lá É bom que eu tenho dois tanques Mas que Cacete Foda que eu tô chegando só com uma barra de vida já no bicho ali mano É Eu já cheguei na real Vamo lá Acho que eu não consigo dar parry Um counter nele Poderia dar choque Esse metroid dá choque Legal O metroid aqui dá choque Vamo Deixa eu só ver se esse cara me dá vida Me dá vida Me dá vida Não é pra perder vida Opa peraí Peraí Vou armar um pouquinho porra Mas aí Tô querendo farmar um pouquinho de vida aqui E eu começo a perder Aí né Vai só mais um Só pra fechar uma barra vai Só pra fechar uma barra vai Manda aí Vai vai Só pra fechar uma barra vai vai Aí Nais Nais Sech Tôma 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 Faltam 38 DNA 38 DNA 38 DNA O que que eu tenho que fazer aqui? Tchau 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 Tchau